Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu tô voltando aqui pra atualizar vocês dos cactos que eu enxertei, né? Há alguns dias, deve estar mais ou menos com os... De oito ou nove dias, se não for mais. É, eu não esperei o tanto que eu falei com vocês dos quinze dias, porque eu não tô vendo a necessidade aqui, tá? Então, eu vou tirar ali, vou tirar pra vocês verem, né, como é que ficou, tá? Os enxertos, pra atualizar vocês aí, tá bom? Gente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Que vocês sabem que também gostam, tá bom? Curte aí o vídeo, se você gostar. Comenta, que é importante demais o comentário de vocês, me incentiva bastante, tá? Fico muito feliz com os comentários de vocês. Na medida do possível, eu respondo todo mundo, tá bom? Eu tenho uma pessoa, eu não lembro agora quem foi, que me pediu também pra estar mostrando como tira o cacto do cavalo, né? Porque ela comprou umas plantas e gostaria de ver um vídeo tirando, tá? Então, eu tenho uma paródia ali que tá na pitaia, e a pitaia não tá muito bonita, então eu vou fazer essa remoção também, pra vocês estarem vendo, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que faz esse processo também. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Eu vou mostrar aqui pra vocês um por um, mas aqui é simples, né? Vou pegar aqui uma tesoura. Ó, aqui ainda tá com a fita que eu passei, né? Aqui tá com aquela borrachinha. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tranquilo, tá gente? É só remover a fita. Aí, tenta remover com cuidado, tá bom? Então, quando você for tirar... Corta tudo, tá? Corta toda a fita aqui, ó. Pra poder remover de cima da planta, tá? Eu não falei no outro vídeo, mas tem gente que... Põe um papelzinho aqui, um algodão em cima do cacto e depois prende a fita. Eu não faço isso, tá? Mas é interessante fazer. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ó. Aí aqui eu só vou tirar de cima. Viu? Depois do vasinho a gente remove. A fita me grudou, gente. Ai, ai. Ó. Vocês podem ver... Deixa eu tentar mostrar bem de pertinho. Que ele tá fixo. Tá vendo? Aparentemente deu certo. Né? Tá? Esse aqui é aquele um que tinha um probleminha. Vocês lembram que eu cortei e tinha um problema? É esse aqui. Tá? Aí agora, gente. Eu continuo mantendo lá eles no mesmo lugar que eu conversei com vocês, tá? Na... No solo da manhã, só. Pra gente poder fazer... Readaptar eles de novo, né? Então, eu vou continuar com eles ali no mesmo lugar. Tá? Aqui o processo é o mesmo, tá bom? Eu vou continuar com eles ali no mesmo lugar. Por mais uns dias, tá? Mais uns... Aí sim, até completar os 15 dias. Aí depois eu começo a voltar eles à adaptação... Perdão. À adaptação ao sol pleno. Tá bom? Ó. Aqui a mesma coisa, tá? Só puxar com cuidado. Tá? Pra não correr o risco de desprender... Prender a planta de cima do cavalo, tá? Ó. Vocês podem ver... Que tá bem, né? Tem o sinalzinho de bem... Pego mesmo ali no cavalo. Só que aqui, gente, assim... A gente faz esse processo... E ainda vamos ter que esperar... É... Assim... Um tempo pra começar... Ver o desenvolvimento da planta, tá? Aí sim você pode dizer... Que... Que o enxerto deu certo. Tá bom? Aqui agora a gente pode falar que deu certo, tá? Porque tá colado... Mas... Tem que ver o desenvolvimento da planta, né, gente? E isso daí vai levar um tempinho, tá? Quando que você vai perceber o desenvolvimento da planta? Ó, a gente atira com cuidado, tá? Aqui tirou alguns espinhos, mas faz parte, tá bom? Quando você vai começar a ver o desenvolvimento da planta? Gente, aí depende da readaptação, tá? Mas em torno de um mês você já vai ver crescimento na planta, tá bom? Ó, tá bonitinho, vocês tão vendo? Bonitinho, ó. Tá? Aí é em torno mais ou menos de um mês... Pra gente começar a ver desenvolvimento. O que que você vai ver? Crescimento, tá, gente? Normalmente, quando você transplanta os teus cactos de vaso... Pronto, tipo, de um vaso pequeno pra um vaso mais grande... Ele começa a dar sinal de crescimento aqui no meio, né? Fica mais um verde mais claro, crescimento. É isso, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Aí, aqui nesse da fita também, gente. A gente só corta aqui a fita. É até mais fácil, tá? Ó. Ó. A fita voou lá no meu cachorro. Que dó. Sempre que eu tô filmando, eles tão aqui perto de mim, gente. Eu tenho quatro cachorros, então... Eles sempre tão por aqui. Ó. Aqui também, ó. Tá bonitinho. Tá vendo? Eu mostrei pra vocês ali, né? Mostrei ali pra vocês duas que eu fiz, que tão com desenvolvimento muito bom. Muito bom mesmo. E aqui, a gente vai ver o desenvolvimento... Em torno de um mês, tá? Mas, aqui, aparentemente, deu tudo certo. Porque, se tivesse algum problema, a gente veria... Deixa eu ver, não tá focando. Focou no de trás. A gente veria aqui, ó. Já um descolamento. Aqui, ó. Perdão. Ó. Não tem descolamento. Cês tão vendo, né? Não tem descolamento. Então, já tá ótimo, né? Eu mostrei ali pra vocês alguns que eu fiz... Que deram super certo. As plantas tão lindas. Inclusive, eu acho que a minha... A minha chinchoa... Muito provavelmente, já vai florir... Agora, na primavera. Porque tá muito bonita mesmo. Muito bonita. E aqui, gente... É... Só recapitulando pra vocês, tá? Porque... Teve uns comentários de... De umas pessoas aí que... Dizem que eu falo, falo, falo... E não explico nada. Mas, vamos lá. Deixa eu explicar, então, pra vocês. Aqui é o que eu disse. Readaptação, tá? Readaptação é aquela adaptação que você faz... Quando chega a planta na sua casa, tá bom? Comprou a planta, chegou na tua casa... O que você tem que fazer? Adaptação. Aqui é a mesma coisa, tá? Adaptação. Outra coisa, importantíssimo. Esse cavalo tem que estar sempre muito bem hidratado, tá? Ele não pode desidratar. Porque se ele desidratar... Essa planta aqui não vai ter seiva suficiente, tá? Pra poder pegar, pra poder desenvolver. Então, este aqui tem que estar muito bem hidratado. Aqui, o meu já tá seco. O substrato. E tem, tipo, dois dias que eu reguei. Tá? Porque aqui tá ventando muito e tá muito calor. Então, já tá seco. Então, eu vou regar de novo. Porque esse cavalo não pode desidratar. Tá bom? E é isso. Readaptação, tá? Mas aqui, no meu caso, né? Que eles já estavam ali na meia sombra. Mais uns... Eu vou deixar mais ou menos... Uns... Sete dias, tá, gente? Mais uns sete dias onde tava. E já vou começar a dar mais sol pra eles. Tá? Então, é isso. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, gente... Vocês podem deixar aí nos comentários. Que eu respondo todo mundo, tá? E... Eu vou mostrar ali pra vocês, então, agora... O processo da retirada... Da planta do cavalo, tá? Que... Eu vou ver se eu lembro o nome da inscrita. É... Pra eu falar aí pra vocês. Tá bom? Só um momentinho. Então, aqui, gente... Eu tenho essa paródia escopa... Inermis. Ela tá bonita. Tá bem bonita, na realidade. Não precisaria tirar ela daqui. Mas... A... A pitai, ela não tá mais tão bonita. Vocês podem ver aqui, ó. Tá? E ela tá desidratada. Eu não tô conseguindo mais hidratar ela. Tá? Então, eu vou já... Já mostro pra vocês o processo, né? E... Já coloco ela pra enraizar. Bom, então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui... Primeiro eu vou fazer um corte... Aqui na pitai. Só pra vocês poderem... Aí, no caso, eu não sei qual que é o... Deixa eu ver se vocês estão vendo, gente. Eu não sei qual que é o cavalo que... Que veio. Tá? Na sua planta. Ah, lembrei o nome dela. É a Fab. Tá? Depois eu menciono você aí no vídeo, tá, Fab? Eu não sei... A pitai é super dura pra cortar o meinho, tá, gente? Eu não sei qual que é o... O cavalo que tá aí nos seus catos. Mas é o mesmo processo, tá bom? Não tem diferença, não. Ó. A pitai tem um miolinho aqui super duro de cortar. Tem alguns cavalos que são muito mais fáceis de retirar, tá? Aí. Aqui... Aqui, ó. Tirei. Aí, aqui, gente, no caso... Se a pessoa quiser só diminuir o tamanho do cavalo... Pode deixar assim. Tá, ó. Ó. Pode deixar assim. Em terracinho. Tá? Aí, ele vai ficar bem escondidinho no vaso. Eu não peguei um vaso pra mostrar pra vocês, não sei. Tá na minha cabeça. Ó. Vai ficar bem escondidinho no vaso, tá? Você pode deixar, tipo, um dedinho, assim, só pra fora. Tá bom? Mas aqui, no caso, eu vou fazer o processo todo pra vocês verem. Aí, essa parte aqui da pitai vai enraizar... E vai ficar super escondido no vaso, tá? Perdão. Vai ficar super escondido no vaso. Tipo, parece que é só a planta mesmo. E com o benefício do cavalo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Aí, aqui, gente, é corte mesmo, tá? Ó. Aqui, ó. Aí, a gente vai cortar toda essa pitai. Todo o excesso de pitai. Não é muito fácil na pitai, porque ela é super dura, tá? E, então, dá um pouquinho de trabalho. Mas dá certo, tá bom? Ó, a pitai tem um miolo aqui no meio. Ó. Eu vou tirar pra vocês verem. Vocês estão vendo isso aqui? Então, isso aqui é super duro de cortar, tá? Mas eu vou tentar tirar pra vocês verem. Qualquer coisa aqui, no meu caso, como é a pitai, eu posso deixar isso aqui, tá? E enterrar só assim. Não tem problema, a planta vai enraizar do mesmo jeito. Ó, mas aí, a gente tira todo esse excesso aqui, ó. Tá vendo? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, hein? Como é feito aí o processo, que eu não tô olhando aqui na câmera. Eu tô olhando só o que eu tô fazendo. Mas eu acho que tá dando pra ver legal. Essa paródia aqui, ela, o espinho dela não é tão agressivo. Então, dá pra mexer assim, tá? Ó, como já saiu bastante. Mas vocês podem ver que ainda tem pitai aqui, ó. Isso aqui, gente, eu acho que não vai sair, tá? Mas, como eu disse, não tem problema. Pode ficar. Ó. Aí, aqui, ó. Você tem que tirar todo... Vou tentar fazer assim. Você tem que tirar toda... A pitai que tava ali. No meu caso, pitai, né? No caso de vocês aí, vocês têm que tirar o... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Aí. Vocês têm que tirar toda a planta que tiver servindo de cavalo aí pra sua planta. Tem que tirar também todo esse excesso aqui, tá? Ah, como eu vou saber que já saiu tudo? Você vai ver que aqui, ó. Ali, ó. Aqui já é a paródia, tá? Aqui, ó. Então, aqui, a hora que cicatrizar, ela vai enraizar, tá? Então, a minha pitai, no caso, ela só tá até aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? É só isso aqui, ó. Ó. Tá até saindo, vocês tão vendo? É isso só, tá vendo? Aí, lá... Já pode... Já pode deixar, entendeu? Já não precisa tirar mais. Mas, enquanto você estiver vendo aí o resquício do cavalo... Então, você vai tirar, tá bom? Que nem eu tô fazendo aqui. Não tem segredo, não. Tá vendo aqui, ó? Aí, aqui, ali dentro já, ó. Aqui é a pitai. Tirei. E aqui já é a parte da paródia. Ali. Dá pra vocês verem, né? Isso aqui eu não vou tirar. Eu vou deixar, tá? Mas, não tem problema. Isso aqui é raiz. Aqui ainda tem pitai, ó. Então, a gente vai tirar, ó. Ó. O que eu tô vendo que é, eu tiro. Aí. Vocês desculpem aí que... Os cachorros resolveram latir bem na alta. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui ficou bem limpinho. Ó. Não tem resquício da pitai a mais, tá? O que tá ali agora. Aqui, ó. É só da paródia, tá? Não tem mais nada aqui, ó. Tá? Aqui, agora, o que que eu faço? Ai, perdão, gente. Aqui... Eu posso passar um cicatrizante. Passar um cicatrizante, tá? Que pode ser... É... Canela. Pode ser aquela cola... Aquela cola famosinha, sabe? Instantânea. Pode ser cola instantânea, tá? Aí, eu vou passar aqui pra vocês verem. Na verdade, eu não gosto de passar, tá? Eu tenho, gente... Peraí, tem um espinho me incomodando aqui. Eu falei que não tinha muito, mas vocês sabem que sempre pega um, né? Eu não gosto de fazer as coisas com luva na mão, não, tá, gente? Isso aí é uma opção minha. Aí, eu não gosto de passar nada, tá? Não gosto. Mas, eu vou passar a canela aqui pra vocês verem, tá bom? Se vocês optarem por passar a canela aí na casa de vocês, tá? Ou a cola instantânea, pode passar também que não dá problema. Então, vamos lá. Eu vou passar a canela aqui pra vocês verem. Lembrando que, como eu disse, eu não vou tirar isso aqui porque não tem problema, tá? Na pitaia isso acontece. Se fosse outro cavalo, não teria acontecido isso, tá, gente? Mas, na pitaia acontece. Ela tem esse caninho no meio aí super duro, tá? Resistente. Isso aqui não sai de jeito nenhum. Depois, com o tempo, ela vai ficar na terra e vai até ajudar a planta de cima. Ó. Passei canela, tá? Até passei demais, pode ser menos, tá bom? Ó. Aí, aqui agora, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso esperar cicatrizar isso aqui. É... Pra poder colocar na terra, tá? Pra poder pôr no substrato. Você pode já pôr no substrato? Pode. Você pode. Mas, tem que tá completamente seco, tá? Totalmente seco. E não pode regar. Tá bom? Ó. Não pode regar, tá? Porque senão vai apodrecer a planta. Tá? Porque ela não tem raiz, né? Agora... A gente tem que esperar um enraizamento. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar cicatrizar, tá? A cicatrização aqui, o ideal, eu sempre deixo uma semana. Uma semana fora da terra, tá? Pra poder toda essa lesão que eu fiz aqui cicatrizar, tá? E aí, sim, depois a gente coloca ela no substrato. Tá bom? Aí, a gente põe no substrato. Sem regar, tá? Você vai pôr no substrato, esperar... Aqui eu vou esperar sete dias cicatrizar. E depois, vou pôr ele no substrato e não vou regar, tá? Não vou regar. Porque não tem raízes, tá? Então, você vai deixar no substrato. E aí, sim, aos poucos, você vai começar a fazer... Gente, isso é o que eu faço aqui em casa, tá? Não tô falando que é o certo, não tô falando que é o ideal, tô falando que funciona pra mim. Tá bom? Aí, você vai começar a regar as laterais, pouquinho, tá? Só pra incentivar as raízes. Ou você pode também pôr um enraizador, tá? Aqui em casa eu não tenho enraizador, mas tenho essa opção e é ótimo. Tá? Então, você pode pôr um enraizador. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, Fábio, ou vocês todos aí que estão vendo o vídeo, se ficou alguma dúvida quanto a isso, pode deixar aí, tá? Que eu respondo vocês. O que eu fizer aqui em casa que dá certo pra mim, vocês podem ter certeza aqui, eu vou estar passando pra vocês. Tá bom? É só isso. É um processo tranquilo, tá? Não é complicado. Como eu disse, aqui ficou essa parte por conta da pitaia, tá? Mas não tem problema. Se for outro cavalo, não vai ficar isso aqui, tá? Aí, você vai fazer toda a limpeza, como eu fiz a limpeza aqui, tá bom? E passo cicatrizante, tá? E é isso, é só isso. Mas se tiver dúvida, vocês podem deixar aí pra mim nos comentários. E aí, gente, esses aqui, conforme forem se desenvolvendo, eu mostro aí pra vocês, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de adubo neles. Ó. Eu já mostrei aí pra vocês no vídeo esse adubo, esse aqui é o Vasacote, tá? Também já deixei pra vocês os links aí, pra vocês comprarem, tá? Se vocês adquirirem, se vocês quiserem, tá? Ó. O Vasacote não precisa pôr muito, tá, gente? É só um pouco. Ó. Eu ponho a olho, tá? Mas não precisa pôr muito, não. Que vai ajudar bastante o... O cavalo, tá? E basicamente é isso, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem perguntar aí pra mim, tá bom? No mais, eu espero ter ajudado vocês. Ah, tá. Algumas pessoas comentaram que não gostam de enxertos. Eu entendo, tá, gente? Totalmente entendo. Eu também não gostava, tá? Não achava bonito, não achava que ficava legal na planta. Mas os benefícios são imensos, tá bom? Principalmente plantas que têm o crescimento muito lento, tá? Plantas sensíveis também é muito importante, tá? E se você quer ver um desenvolvimento legal nessas plantas mais sensíveis, nessas plantas que têm o desenvolvimento muito lento, gente, não tem coisa melhor do que enxertia, tá bom? Mas eu entendo totalmente quem não gosta, tá? Pelo visual, né? Eu entendo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Que vocês tenham aproveitado, que eu possa ter passado algum ensinamento pra vocês. Que é isso que eu quero com o vídeo, tá bom? E eu vou atualizando vocês, tá? Como eles vão ficar com o passar dos dias, tá? Aqui eu já vou fazer uma rega, tá bom? E vou readaptar eles ali, como eu disse pra vocês aí no começo do vídeo. Mas eu vou aqui atualizando vocês de como eles estão, tá bom? No mais, é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.